Bom, estamos aqui eu e o Montanha, infelizmente mais uma derrota na minha carreira hoje. O Montanha foi bem, fez uma grande defesa, como vocês vão ver nos melhores momentos aí, né Montanha? Fiz 2x1 para o Montanha no desafio dos pênaltis e mandar um abraço, que todos possam colaborar, que mais pessoas possam ter boas ideias como você teve e quem possa ajudar, né, participar. Eu sei que muita gente participa aí, anônimos, pessoas conhecidas, jogadores, enfim, ou não, né, quem possa ajudar está sempre à disposição de fazer o bem para as pessoas. Valeu, um abraço, meu e do mundo. Valeu, do Montanha. Isso aí, Montanha, ganhou hoje o desafio.